Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Eu estou muito bem, graças ao Pai Eterno. Tivemos aí uma certa discussão entre Bolsonaro e Dória. Disseram que, olha, Bolsonaro está acusando Dória de aumentar impostos. Dória, por sua vez, rebateu, olha, nós não aumentamos impostos. E, mais uma vez, eu estou aqui para desmascarar João Dória, ou João Glória, João Dólar, como vocês preferirem, o gestor. O gestor está dando o famoso jeitinho brasileiro para aumentar impostos, tá? Vou separar aqui a notícia para que vocês vejam. Pandemia. Bolsonaro acusa Dória de aumentar impostos. O presidente declarou que São Paulo deu um péssimo exemplo. Em nova crítica ao seu rival político, o governador de São Paulo, João Dória, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o estado mais importante da economia do Brasil dá um péssimo exemplo com o aumento de impostos, enquanto o governo federal evitou o aumento de tributos. Dória rebateu em seguida e chamou o presidente de desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto, disse o governador. São Paulo aumentou barbaramente o imposto sobre produto da cesta básica, lamentavelmente. Uma barbaridade. Nós, sim, fizemos o que tínhamos que fazer. Não aumentamos os impostos, muito pelo contrário. Agora, em um estado ou outro, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo aumentando impostos, disse Bolsonaro, apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. Tá certo? Dória reagiu e afirmou que Bolsonaro está mais preocupado em atacar do que governar. Fizemos, sim, uma reforma administrativa que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para os seus interesses políticos e ideológicos, afirmou Tucano. O governo de São Paulo informou que o pacote de ajustes, vejam bem, pacote de ajustes fiscais aprovado pela Assembleia Legislativa não causará impacto na cesta básica. Segundo o governo, a lei sancionada prevê ajustes fiscais e modernização do enxugamento da máquina pública. Com a redução linear de 20% dos benefícios relacionados ao ICMS, para cobrir o rombo de R$ 10,4 bilhões. Entretanto, afirma o governo estadual, por decisão de Dória, não haverá alteração na alíquota do imposto para os produtos que fazem parte da cesta básica de alimentos e remédios. O pacote de medidas inclui a extinção de estatais, fundações com o objetivo de poupar despesas no orçamento do próximo ano e compensar perdas causadas pela pandemia da Covid-19. Essa aqui é a notícia, está no Pleno News e agora nós vamos ver qual é a realidade. Vamos ver se João Dória está falando a verdade, como é difícil, é raro de fazer. Está aqui, no site Notícias Agrícolas, uma nova pandemia à vista, o aumento silencioso de imposto em São Paulo. Palavras não mudam os fatos, ainda sobre os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, o governo de São Paulo pretende aumentar impostos de produtos essenciais, descumprindo seus compromissos e rompendo com a tradição do Estado que há 30 anos, tributa diferente o que é diferente. Para dar um exemplo, ICMS do cigarro é de 30% e do ovo 7%, já que este é essencial para a alimentação e para a vida humana, enquanto aquele não. Está certo? Então, enquanto o cigarro é uma coisa supérflua, é um vício que a pessoa tem, o ovo é uma coisa necessária, então, alíquotas diferentes. O ovo, 7%, 30% de ICMS no cigarro, o que eu acho justo. Tá? O ovo, portanto, jamais teve um benefício fiscal, apenas uma alíquota específica entre aquelas que São Paulo pratica. 7%, 12%, 18%, 25% e 30%. Isso, contudo, está com os dias contados, se depender da criatividade arrecadatória do artigo 24 do Projeto de Lei 529, barra 20, enviado pelo governo estadual e analisado em regime de urgência pelos deputados estaduais. Sem poder dizer que vai aumentar impostos, o governo inventou que as alíquotas inferiores a 18%, ou seja, a alíquota do ovo ali, por exemplo, 7%, do arroz, 7%, serão equiparadas a benefícios fiscais para poder aumentá-las. Na lista que poderá ser afetada com os impactos diretos na cesta básica, além do próprio ovo, estão o pão, o leite, as carnes de boi e de frango de porco, a farinha de trigo, o diesel e o etanol. Os insumos agropecuários, remédios genéricos, além de materiais de construção, entre vários outros. Se quer aumentar impostos, o governo de São Paulo deveria mostrar claramente ao cidadão paulista que, no meio da pandemia, com milhões de desempregados, vai deixar tudo mais caro. Comida, remédio, moradia e a locomoção. No entanto, o caminho escolhido é ainda pior, pois o artigo 24 do PL 529, barra 20, mascara a verdade e impede o debate público com a sociedade, tentando fazer parecer que não haverá aumento de imposto, mas apenas a redução de benefícios fiscais. Palavras, contudo, não mudarão o resultado. Ou o governo e os deputados estaduais retiram o artigo 24 do projeto, ou a intenção ficará clara. Querem subir os impostos e ponto. Isso é uma fonte. Aí você fala assim, ah, mas é uma fonte. Será que tem mais fontes? Vamos ver. Projeto de Dória, mascara, aumento de imposto, dizem entidades. Está aqui, impostômetro.com.br. Você pode encontrar aqui, basicamente, a mesma notícia, falando sobre o trecho 24 da PL 529, barra 20, que dá essa chance de aumentar os impostos sem parecer um aumento de imposto. Olha, nós não aumentamos, nós reduzimos benefícios fiscais. E é isso que João Dória vem fazendo em seu governo, desde sua campanha. Vem mentindo, omitindo, vem usando de subterfúgios para enganar a população. Ele faz isso com o único intuito. Ele tem em sua mente que ele vai ser presidente da República um dia. Ele não se ligou ainda que ele perdeu totalmente a popularidade. Vou atender ao pedido do meu amigo Renatinho, que me mandou uma mensagem no Zap hoje, pedindo para avisar o povo que dia 1º de novembro haverá manifestação para a queda de Dória aqui em São Paulo. É necessária. Dória está acabando com o estado de São Paulo. Dória, com o seu fetiche pelas coisas da China, está acabando com o estado de São Paulo. Está destruindo a economia do estado de São Paulo. Para o quê? Depois vir com investimentos. Olha, eu trouxe investimentos chineses, de empresas chinesas, e nós nos tornaremos uma província chinesa. Lembrando que a China é uma ditadura, não há democracia na China. A China é um país que hoje tem campos de concentração, é um país que leva milhares de pessoas à prisão nesses campos, que eles chamam de reeducação. Há diversas denúncias de inúmeras entidades, inclusive na ONU, denúncias sobre o desrespeito que há aos direitos humanos básicos na China. E ainda assim, ele diz o quê? Olha, eu não posso ir contra quem investe aqui em São Paulo, quem gera emprego em São Paulo. Esse tipo de investimento, nós paulistas não queremos. Esse tipo de investimento, onde eles vão ditar o que nós devemos ou não fazer, nós não queremos. Nós queremos um governo e um governador sério, que faça o que é melhor para o estado de São Paulo. Aumentar o preço, aumentar o imposto de produtos da cesta básica é realmente algo criminoso. Porque ele vai afetar quem? Não vai afetar o mais rico, vai afetar justamente os mais pobres. João Dória não vai se sentir afetado em pagar mais imposto no arroz. Quem vai se sentir na pele? Sou eu, sou você que tem uma renda muito menor. As pessoas que têm uma renda de um salário mínimo ou que estão sobrevivendo com R$ 600,00 do governo vão pagar mais caro ainda por culpa de João Dória e os seus deputados, Cauê Macris, entre eles. Não podemos aceitar esse tipo de coisa mais. Não dá para aumentar impostos nesse momento. Está no limite, o empresário não tem mais o que fazer. Ele vai repassar esse aumento de impostos e quem vai pagar vai ser a população e justamente a população mais pobre. Vai aumentar o etanol, vai aumentar o óleo diesel, aumenta o custo do transporte, aumenta o custo dos fretes, vai aumentar o preço dos produtos porque o produtor não vai querer segurar esse aumento com ele. Não vai absorver esse aumento. Ele vai repassar. E sobra sempre a puxa para quem? É para os mais pobres, que vai comprar menos arroz, vai comprar menos feijão, vai ter que racionar comida. E isso não é justo. Aí depois ele vai querer colocar ainda a culpa em Jair Bolsonaro. Enquanto o governo federal reduziu e zerou a alíquota de alguns produtos como o arroz, ele reduziu a zero a alíquota de importação do arroz para poder baratear o preço do arroz aqui dentro do Brasil, João Dória está aumentando. João Dória não fez nada. Em meio à pandemia, nem tirar o ICMS do álcool em gel ele fez. zerar a alíquota do ICMS do álcool em gel que ele quer obrigar todo mundo a usar, todo mundo a passar nas mãos. Deveria ser um produto com zero de imposto em todas as esferas, federal, municipal e estadual. Já que a desculpa é combater a pandemia, que se faça de maneira digna, de maneira correta. Reduza os impostos. Já estamos com um rombo bilionário, não há por onde fugir. Seja estados, municípios ou governo federal, há um rombo bilionário. Então que se faça a coisa corretamente. João Dória é um falastrão. João Dória está mentindo novamente para a população e tentando jogar a culpa em Jair Bolsonaro, com as suas falácias e as suas mentiras, que ficam cada dia mais claras. E ele, com sua cara de pau, consegue mentir diante de milhares e milhares de pessoas. Infelizmente, nós temos esse cara no governo. São Paulo está muito mal de políticos. Infelizmente, está muito mal de políticos. Na última eleição, tivemos Márcio França e João Dória. É realmente de se lamentar. São Paulo merece muito mais. São Paulo merece algo muito melhor. Está certo? Espero que vocês tenham entendido o meu desabafo e que tenham visto que realmente João Dória mente mais a cada dia. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.